O Centro de Ressonância Magnética de Setúbal SA iniciou a sua atividade no ano 2000 e foi o primeiro equipamento de ressonância magnética a fazer diagnóstico na cidade de Setúbal. Com instalações criadas de raiz para o efeito, o centro dispõe de um amplo espaço que proporciona todo o conforto aos seus utentes. Com uma localização privilegiada no centro da cidade de Setúbal, acesso de diversos meios de transporte públicos, acordos com diversas entidades e uma equipa de especialistas com vasta experiência, o Centro de Ressonância Magnética de Setúbal é a escolha certa para os residentes do Conselho de Setúbal. Centro de Ressonância Magnética de Setúbal, a sua opção em saúde. Centro de Ressons de Sous-Files 음alidade de Setúbal, a sua opção em saúde. Centro de Ressonância